Já estamos de volta, são 11 horas e 2 minutos e agora para ficar por dentro dos assuntos mais comentados nas redes. Pois é, Bárbara, a internet não para, né? Então vamos colocar aqui no telão as palavras que estão aí em alta nas redes sociais, na internet, para a gente ver o que o pessoal está comentando mais. Coloca para a gente, produção. Algumas palavras aí que estão circulando, a gente vai comentar algumas aqui. Vamos começar falando dessas que apareceram aí, Bárbara? Vamos lá. Primeiro, uma que a gente destaca aqui, por exemplo, é a da guerra da Ucrânia, né? Porque pelo menos 14 pessoas morreram e cerca de 97 ficaram feridas na série de ataques russos, né? Contra várias cidades ucranianas nessa segunda-feira. Os bombardeios são uma resposta aí após o ataque contra a ponte da Crimeia. Então a gente está vendo aí as repercussões desse assunto, né, Bárbara? Ontem, inclusive, Mari, a gente comentou sobre a capital da Ucrânia, Kiev, que foi bombardeada novamente pelas tropas russas depois de três meses. Então, desde ontem, a gente já está de olho. Olha, a gente tem uma matéria com mais informações sobre esse assunto. Produção, roda aí pra gente. A onda de bombardeios coordenados lançados pela Rússia nesta segunda-feira contra várias cidades ucranianas deixou vários mortos e dezenas de feridos. O presidente Vladimir Putin confirmou os ataques maciços e prometeu respostas severas em caso de novos ataques da Ucrânia contra a Rússia. Os bombardeios acontecem depois que uma explosão destruiu parcialmente a estratégica ponte da Crimeia. Esta é a maior campanha de ataques na Ucrânia em meses e coincide com uma reunião do Conselho de Segurança convocada pelo presidente russo. Vários líderes europeus condenaram os ataques. Estou chocada com o ataque violento a Kiev e outras cidades ucranianas. A Rússia, mais uma vez, mostrou ao mundo o que representa. É terror e brutalidade. Os responsáveis devem responder por isso. Estamos de luto pelas vítimas e envio meias sinceras condolências aos nossos amigos ucranianos. Eu sei que eles não serão intimidados e eles sabem que estaremos ao lado deles pelo tempo que for necessário. O exército ucraniano informou que as forças russas dispararam 75 mísseis contra cidades de todo o país em uma série de ataques que incluíram o uso de drones iranianos lançados de Belarus. O último bombardeio contra a capital ucraniana remonta ao final de junho. A gente continua agora então com as palavras que foram destaque hoje. E a gente vai agora para a IPEC, essa hashtag também que está com tudo, porque uma nova pesquisa do Instituto IPEC, encomendada pela TV Globo, mostra que o candidato Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45%. E a gente também já vem falando desde semana passada, né Mari? Tivemos aqui um entrevistado, um cientista político, que falava sobre essa briga acirrada no segundo turno e a necessidade ali de buscar voto por voto. E como a pesquisa indicou também, está apertado. Pois é, a gente tem aí mais informações também sobre esse assunto. Roda para a gente, produção. A mais nova pesquisa do IPEC, encomendada pela TV Globo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 51% de intenções de votos neste segundo turno, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro tem 42%. Este é o segundo levantamento do Instituto após o primeiro turno das eleições. Todas as entrevistas foram realizadas entre sábado, dia 8 de outubro, e segunda-feira, dia 10. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. E, de acordo com o IPEC, o cenário continua estável. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 55% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro teria 45%. É, então, mais informações sobre as pesquisas que vão sair ao longo da semana a gente vai trazendo aqui também, né? A gente vai vendo cada pesquisa que sai, a gente sempre comenta aqui no programa, porque é assunto, né? É comentado sempre, a ressurreição das pesquisas, a gente viu aí o primeiro bloco, causou essa efervescência desse assunto nas pessoas. E a gente continua, então, vendo aí qual vai ser o nosso próximo assunto, ó, que é o novo rótulo, né? Porque esse assunto também está surgindo aí, né? Conta pra gente, Mari, o que é essa história aí de novo rótulo? Pois é, os rótulos dos alimentos fabricados a partir do próximo domingo vão ter que cumprir novas regras, né? Determinadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o objetivo é facilitar a informação para o consumidor e, assim, ajudar a Mari na escolha de alimentos mais saudáveis e também na questão da legibilidade. Dentro dessas embalagens tem muito açúcar, sódio e gordura saturada misturados no alimento. A quantidade desses ingredientes estão no rótulo, em algum lugar. Muitas vezes, parece que a tabela foi feita para não ser vista com facilidade. Mas a lei promete mudar isso. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária obriga as empresas a mudarem a tabela nutricional nos rótulos. Vai ser preto no branco, com visualização mais clara na embalagem. Outra novidade é o design de lupa, indicando que o produto tem altas concentrações de substâncias prejudiciais à saúde. Esse selo tem que vir na frente do rótulo. À vista do consumidor. O objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos, auxiliando o consumidor a fazer escolhas mais conscientes. Os novos produtos a serem lançados a partir de 9 de outubro já devem vir com um rótulo adequado às novas regras. Já os produtos que estão no mercado têm um prazo de um ano para adequação. Os alimentos feitos pelo produtor rural ou microempresa têm um prazo de dois anos. Por fim, as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis têm um prazo de três anos, respeitando o ciclo natural de substituição dessas embalagens. Todo produto que tiver mais de 15 gramas de açúcar adicionado a cada 100 gramas de alimento, ou 7,5 gramas, no caso de 100 ml de líquido, é obrigado a ter o selo indicando a alta quantidade. Para essa nutricionista, a indicação vai ajudar o consumidor a fazer escolhas conscientes. É ganho para nós consumidores, porque a gente vai poder ler com mais facilidade o que aquele produto tem, se ele tem alto, se ele tem médio, se ele tem baixo teor de açúcares, gorduras e sódio. E, dessa forma, poder melhorar a consciência do que eu estou levando para casa, do que eu estou consumindo e de como isso está impactando ou vai impactar na minha saúde. Nessa demonstração, usamos como exemplo uma garrafa de 600 ml de refrigerante. Cada 100 ml tem aproximadamente 10 gramas de açúcar diluídos. Portanto, seis colheres de sopa de açúcar são ingeridos de uma só vez, caso você decida tomar essa garrafa inteira. São, ao todo, 60 gramas de uma substância diretamente ligada à obesidade e ao diabetes. Iniciativas como o aplicativo Desrotulando acompanham com bons olhos as novas regras da Anvisa. Mas a criadora do aplicativo alerta para as artimanhas da indústria. É complicado, por exemplo, quando se tem um fabricante com o limite estabelecido, que é 7,5 de açúcar, por exemplo, 100 ml, ele coloca 7,43 e aí não apresenta lupa. Isso não significa que aquele nutriente não está em excesso, porque 7,43 é muito próximo a 7,5, que é o limite estabelecido pela legislação. E o limite estabelecido pela Anvisa ainda é superior a limites de outros países, como o caso do Chile ou o que foi estipulado pela organização pan-americana. Então, mesmo que o produto não apresente a lupa, ele pode estar muito próximo ao que seria para apresentar e isso não significa que o produto seja saudável. Bom, que agora a gente já está atualizado, né, Mari? Vamos seguir, então, de assuntos do momento? Vamos seguir, vamos seguir. Volto aqui com as palavras para a tela, por favor, equipe. Bora lá, Mari. Ó, eu gostaria só que a produção colocasse novamente as palavras todas em foco aí, porque eu queria comentar sobre alguns assuntos que não estão em destaque aqui, porque o assunto agora é entretenimento. Entretenimento é um assunto que rende muito nas redes sociais, o pessoal comenta bastante, né? Então, a gente teve aí, ó, por exemplo, House of the Dragon, que está aparecendo ali, é um assunto que volta para os trending topics sempre que sai um novo episódio e fica. Porque o episódio sai, o pessoal fica comentando, o pessoal faz memes, faz teorias de fãs, então é um assunto que eu, pelo menos... Que rende, né? Rende, eu vejo o pessoal comentando, eu não estou assistindo a série, não estou acompanhando, mas eu estou acompanhando ali pelos memes, não tem nem como ficar meio que... Dá para acompanhar a série sem assistir a série, né? Exatamente, tem muitos amigos que assistem que estão sempre postando, às vezes durante o episódio e depois ficam fazendo teorias, compartilhando, então esse aí, ó, House of the Dragon, a série, né, que é a prévia de Game of Thrones, que também foi uma série aclamadíssima, tá aí dando o que falar e não é o único audiovisual que está dando o que falar também não, né, Bárbara? Porque tem nacional também. Exatamente, a gente viu ali, hashtag Travessia, a novela da Globo, novela das nove, né, que foi lançada ontem, teve a estreia ontem, é noveleira, Mari, você? Eu não sou noveleira, Bárbara, mas também é outra que está difícil ficar de fora, viu? Porque hoje de manhã, quem abriu o Twitter só via Travessia, o nome de todos os atores estavam no Jardim Top. É como você falou da série, né, a gente não precisa nem acompanhar necessariamente a série ou a novela para saber, né, alguma coisa sobre, porque realmente rende e a galera é assídua. Pois é, Pantanal também foi assim, né, eu acompanhava pelo Twitter, quase, porque eram os comentários das pessoas que assistiam sempre lá comentando. Mas a sensação é de que a gente está até sabendo da trama, né? Exato, exato, porque os comentários, eles acontecem muito. Mas, ó, o que eu quero destacar agora pro pessoal é a hashtag Lollapalooza, porque saiu agora há pouco, né, o line-up do Lollapalooza de 2023. E já está atualizado? Já está atualizado, já saiu, são mais de 75 atrações, viu? E essa edição que vai ser em março do ano que vem, ela comemora aí a décima edição do festival e aí alguns dos principais nomes que já foram confirmados, né, que é o Drake, Blink-182, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalia, Lil Nas X e muito mais. Esses que eu mencionei agora, ó, são os que estão aí na primeira linha, que são os principais, as principais atrações. E tem pra todo gosto, né, mano? Mas, é, pois é, dá pra ver aí, né, pela lista que são muitas atrações, né, ainda não sei exatamente como que vai estar distribuído isso aí ao longo dos dias de show, dos shows, que são três dias de evento, né, que acontecem aí em março de 2023. Mas a gente já consegue ver aí que tem grandes nomes realmente vindo aí pra esse festival aí de vários estilos musicais, como já é de costume no Lollapalooza. Então a gente vai ver aí, vai ser um evento que já está sendo muito movimentado. Já está causando. Exatamente, porque os ingressos do Lollapass, né, que são os ingressos que dão direito ao acesso aos três dias de festival, já estão à venda há bastante tempo, já estão aí, não sei nem em colote mais, né, que estão as vendas. Então muita gente já comprou os ingressos sem nem saber quem que vinha no festival, mas agora a gente já sabe, em breve deve começar as vendas dos dias individuais, né, pra quem já escolheu ali o que quer ver, comprar pra ir no dia. Uma identidade visual também belíssima, né, e assim, bem marcante, eu acho que como dita o ritmo do próprio evento, né, é um evento que realmente é muito eclético, como a gente pôde ver ali, e que vem pra fazer história de novo. É, o Lollapalooza é um evento que tem uma identidade visual aí muito característica, e como a gente disse, é a décima edição do evento, né, vai ser o décimo ano do evento acontecendo aqui no Brasil, e acontece em outros países também, então vai com certeza ser uma edição marcante, né, e muita gente está aí já se preparando pra poder ir no show, nos shows que acontecem aí em março de 2023. Ou seja, mais do que deu certo, né, e que venham muitas, muitos mais edições. Então esses foram os assuntos do momento, a gente deu destaque aqui pra alguns deles, e a gente vai fazendo isso também durante toda a semana pra deixar você de casa super informado, e no próximo bloco a gente continua por dentro dos assuntos do momento, mas dessa vez sobre o mundo dos famosos é um instante só.